Música Salve galera! Beleza, gostar o vídeo do evento que teve nesse final de semana em Maringá A gente foi lá receber o Ale da 7008 Filmes Com o tão esperado aí, Tour 7008 Cara, que evento top aí, foi bem legal Mesmo debaixo de muita chuva, o pessoal compareceu Foi bem da hora aí Já vou pedir desculpa aí galera Estava editando o vídeo agora E ficou bem escuro, alguns carros aí Algumas imagens não ficaram boas Por esse motivo eu tive que cortar Já peço desculpa aí se não apareceu o seu caso Você compareceu no evento e ele não apareceu nas filmagens É por esse motivo Infelizmente aí não deu, né? Pra aparecer todos Quero mandar um salve aí Pra galera aí, pra todos os fotógrafos de Maringá e região aí Que tá sempre cobrindo os eventos de rebaixados aí Valeu galera! Quero mandar um salve especial pro irmãozinho aí Ele já vai saber quem que é O Zito aí, né? O Raulzinho da rebaixada de Maringá É o famoso tchauzinho de Miss dele aí Tamo junto Raul É nóis Mandar um salve pro André Luiz aqui de Marialba O Baga Tamo junto irmão É nóis aí Mandar um salve Cara, esse aí eu vou ter que mandar salve pra todos Em todos os vídeos, tá? Na verdade Porque estamos perdendo mais um aí Da família dos rebaixados aí Tá querendo ir pros BFMS Salve Marcelo Tamo junto irmão Abandona nóis não Vende esse Voyage aí não E vamos pra mais encontros aí Beleza? Infelizmente eu não tô com a caderneta aqui Não lembro se alguém mais pediu o vídeo Pediu o salve, perdão Mas se eu tô esquecendo de alguém Deixa no comentário aí Beleza? Tamo junto galera É nóis Beleza? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.